Bom dia, hoje é quinta-feira, está começando mais um episódio do Models Live, onde eu conto a história de uma modelo que veio lá de Marçalcadinho do Rondon para São Paulo e começar a carreira e tudo mais. E eu já tô começando, agora são 7 horas da manhã, já escoi meus dentes, tô começando a minha panqueca, já vou guardar o meu ovo, e estamos na correria, né? Porque hoje a gente vai ter um casting de desfile, e daí eu já vou comer aqui, e eu já vou treinar meu desfile, porque meu salto é bem alto e faz pouco tempo eu comprei ele, então eu não sinto tanta segurança com ele ainda, sabe? E também eu preciso melhorar algumas coisinhas no meu desfile. Daí eu vou fazer isso e me acompanho, vamos lá. Então nós duas vamos treinar um pouco aqui no corredor do apartamento, no apartamento que eu estou aqui, que eu tenho que melhorar um pouco minha passada, e ela tem que melhorar umas coisinhas do pé dela, e daí a gente vai arrumando tudo isso pra ir pro cast. Estamos correndo agora pegar o ônibus, porque a gente está com muito medo de chegar atrasado, ou alguma coisa assim, e... Você vai passar no quarto do lado? Ah, vai passar no quarto do lado. Tá, e a gente está indo pro casting, agora são nove e meia, eu já tomei meu Whey, peguei minha água, peguei meu salto, tudo na bolsa, e foi. Gente, aqui é o lugar que a galera que vem andar de skate e tal, me disseram que bastante youtubers se vêm aqui também. Enfim, né? Estamos no ônibus agora, geralmente eu não gosto de ficar sentada, mas já que tem um banco, né? Elas estão aqui, e... E a gente vai ficar uns 40 minutos nesse ônibus até chegar lá, então... Paciência, né? Hoje vai ser o casting pra uma loja do shopping, então a gente chegou no shopping super legal, e o casting vai ser no quarto andar, então no terceiro andar eu vou parar e vou colocar o meu salto, porque, né, fingi que eu ando no salto 15 o tempo todo. Vamos lá! Tudo muito lindo. Essas, sim, são modeletes, olha só, gatíssimas. Cara, tá de salto, né? Eu olho aqui, se mais baixo é possível, eu fico, não, não é possível. Então, não vai se matar, né? Dá. Não é possível. O dente de salto, o dente da pessoa tem salto. Dente de salzinho, meninas! Cara, tipo, quanto modelo em um só lugar? Se você ver, tipo, uma mulher magra de calça jeans, com salto, é modelo. Tipo, aqui já tem muita, muita, muita. Tipo, ó, passando, passando, tá cheio. Vamos. Já estou de salto, treinando o meu lindo desfile. Já saímos do casting, foi super rápido, é, eu entrei, o cara falou pra desfilar até a linha, desfilar até a linha, daí lá no final da linha tinha duas pessoas, uma mulher e um homem, eles me pediram minha idade, minha altura, minha agência, e acho que foi isso, daí eles falaram obrigado e eu saí. E com as outras meninas também foi assim, então eu acho que foi meio geral. Ai, aquele negócio de auto-cobrança, né, tipo, ai meu Deus, devia ter feito. Esse giro todo. Enfim, olha quanto povo lindo, sério. me apaixonado. A gente tá no bairro do Brás, então a gente vai dar uma passadinha nas lojinhas, que são coisas bem baratinhas e boas até, né, e as pessoas geralmente compram aqui por atacado pra revender em todo o Brasil, então, né, e a gente, é, um paraguaizinho. E daí a gente vai dar uma olhada por aqui agora, só que eu vou guardar meu celular, porque é mais seguro, né. Então tchau, gente. Beijos. Ai, já tô um pouco exausta de tanto andar, já tomei meu whey do almoço, porque eu tava com muita fome, eu não trouxe minha marmita, eu trouxe o whey. E daí agora a gente vai pegar o ônibus pra voltar, e gente, eu não filmei aqui, porque, tipo, é um eterno Paraguai, entendeu, só que de roupas, que é o braço. E aí eu não gravei muito, porque, gente, eu queria ter, eu queria ter trazido meu long, mas eu não trouxe, mas, tipo, lembra aquelas escadarias que eu mandei, que eu mostrei pra vocês? Então, é aqui, de andar de long e tal, assim, eu tô de top, gente. E ai, eu adorei aqui. Muito, muito, muito lindo. Ai, eu amo essa galera, cara, sério, galera que não é de skate, é galera top, sério. É uma vibe muito boa, e, enfim. Gente, fiz vários crushes hoje no casting, assim, aguenta coração, por causa dos boy modelos, aquelas, né. Eu falo na brincadeira, porque meu foco tá muito grande, e eu quero muito essa profissão, então, vamos lá, vamos lá. a gente zoa mais, né. Cheguei em casa, já fiz um coque, porque eu tô muito cansada, com calor, coloquei uns shorts, e agora, tem uma saia, eu tentei fazer, sabe aquelas calças que você transforma, em casa mesmo, e faz saia, então, tentei fazer isso com uma coisa ridícula. Daí, eu fui na minha costureira, levei uma calça e falei, você faz pra mim, por favor. Daí, ela fez pra mim, só que daí agora eu vou, tipo, desfiar e tal, alguns lugares, e daí eu vou mostrar pra vocês, o antes e o depois. Eu desfiei aqui na ponta, eu confesso que foi demorado, e chato de fazer, porque eu não tenho paciência, e fiz um pouquinho disso. É, outra hora, quando eu vesti ela, eu gravo pra vocês. E agora eu tô com roupa de treino, porque eu vou treinar, porque me deu vontade, e eu vou aproveitar, e vou, fazer meu treino. Olha, vai. Vamos lá, preparou pra bicicleta. É importante, enquanto a gente estiver fazendo isso, que nossa coluna, seja totalmente reta. E o, a bunda encaixada. Vamos lá, dois, três, e, um, e, 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 dois, e, e, subiu, um, e, 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 Então, eu nem lembro a última coisa que eu filmei Mas eu passei no mercado Peguei uma bandejinha de morango Por 3 reais, gente Que maravilha E eu peguei o iogurte porque eu tava com muita saudade de comer iogurte Só que tá lá na geladeira E eu troquei o look Pela quarta vez É o quarto look já que eu uso hoje Ai, mano, é muito engraçado isso E agora a gente tá indo na farmácia Tá me xingando porque eu tô gravando Eu tenho que gravar pro Instagram Eu tenho que gravar pro YouTube Eu tô indo na farmácia agora Com o meu quarto look do dia E daí A gente passou na farmácia ontem De noite com as meninas Que eu conheço de São Paulo E tipo, agora tá só indo a gente A gente quase errou o caminho, mas tudo certo agora Tudo certo Vamos chegar a tempo, quer dizer, nem tem tempo, né Então só vamos Quinto look do dia Pra darmos uma passeadinha A gente ia no bairro da Liberdade Só que a gente ia ter que pegar metrô e já escureceu E nós não somos nem um pouco experiente pra isso Então a gente achou melhor só dar uma voltinha Tipo, aqui perto, sabe? Só pra não ficar parado no apartamento Porque ainda é sete e meia Agora? Seis e meia Nossa, seis e meia Ainda é seis e meia, entendeu? E tá escuro e a gente tá cansado de estar na rua Gente, estamos numa loja incrível aqui em São Paulo Eu estou apaixonada É tipo um bazar Lindíssimo A gente tá... Eu, na verdade, que tenho toque, né Amei Essas roupas separadas com cores, gente Isso aqui é sensacional O nome da loja Pra quem vier pra São Paulo Que a gente indica É a Gato... A Gato Bravo Gente, é uma loja maravilhosa É aqui na Anhandava Havanhandava Super pertinho do nosso apartamento Gente, olha essa loja maravilhosa É linda Gente, olha que lindo esses trabalhos aqui É a Bruna que faz Cara, eu tô apaixonada de tudo Olha esse papelinho Eu já tô com essa aqui E eu vou comprar Cara, eu achei muito lindo Olha Gente, eu fiquei com o brinquinho lindo Maravilhoso Eu amei muito A gente quase segurou a mulher Ela já tava indo embora Ela teve que abrir todas as coisas dela Mas, sério, eles são muito legais E a gente voltou pro apartamento Talvez a gente vai colocar um tênis E vai andar um pouquinho mais Sente a vibe da rua A Havanhandava Que maravilhoso É muito interessante Nós viemos descansar aqui Porque é muito melhor ficar aqui Sentindo essa vibe Sentindo São Paulo Do que ficar lá no apartamento Cara, olha que delícia Cara, de alegria Gente, eu tô assim, ó É paz, entendeu? Paz Só paz Cara, essas pedrinhas ainda Saguinha Saguinha Gente, é assim, ó É muito perto da pé Então, assim, a gente vem caminhando Vem fazendo amizades A gente fez amizade Com Harry Potter A gente conheceu o Harry Potter Que é um cachorro muito lindo A gente conheceu uns amigos também Nossa, cara, é muito legal aqui Sério, sério, sério Ah, pra quem não sabe ainda O que é casting Que talvez eu não tenha explicado É tipo assim A Coca-Cola vai fazer uma propaganda na TV E quer modelos pra fazer essa propaganda Daí ela vai fazer um casting Pra vários modelos E eles verem o que eles querem É tipo isso Só que toda loja Toda coisa que precisa de publicidade Faz isso Que se chama o casting Que é tipo Entrevista de emprego para modelos É meio que isso Gente, obrigado por terem assistido até aqui É... Agora acaba mais Acaba o segundo episódio Do Models Live E... Espero ter acabado com algumas dúvidas de vocês Ainda vou falar um pouco mais No próximo episódio Apagou aqui Eu já tô no apartamento Salvando minhas coisas Tirando foto do computador Colocando foto no computador Porque já tem menina dormindo Já são 10 horas Então eu vou preparar isso Daí já vou dormir também Que amanhã começa um novo dia Até amanhã Meu Deus Aqui Até amanhã, meus amores Um beijo E até o próximo Models Live Uh... 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 Uh...